Nishtyalatattva Nishtyalatattva Divanmukti significa para aquele que é inabalável em sua intenção para ele a libertação não pode ser negada. A única razão pela qual a maior parte da humanidade segue a vida, vive a vida às cegas, sem saber qual direção tomar, é porque eles continuam mudando a direção de suas vidas com muita frequência. Eles podem não mudar de fato a direção de suas vidas, mas em suas mentes e emoções ela continua mudando, mudando e mudando. A própria natureza da existência é tal, hoje também é um fato científico, mas essa é a experiência de todo Yogi, que nessa existência há energia e há consciência. não existe tal coisa como matéria física. A matéria física, como você a conhece hoje, são apenas padrões de energia concentrados. hoje, isso é ciência estabelecida. Mas há mais de 40 mil anos, quando Shiva falou, ele falou claramente. que, seu envolvimento, estava na consciência absoluta, ou na energia, nunca na matéria física, porque, ele não a considerava real. e, ele falou assim, muito claramente, sem qualquer, ambiguidade a respeito. Portanto, essas são as duas únicas coisas, com as quais uma pessoa precisa lidar. por que você não nos contou? Nós não teríamos feito o Surya Namaskar hoje de manhã. Você não está fazendo o Surya Namaskar para criar músculos? Se você tiver que conhecer a energia, agora mesmo, ela está concentrada na forma desse corpo. Somente se você usá-la de uma certa maneira, ela vibrará intensamente. Caso contrário, ela permanecerá como um amontoado de terra. Se isso tem que permanecer aqui e vibrar, então deve ser mantido de uma certa maneira. Então, seja qual for o sadhana físico que você está fazendo, não é para criar músculos, não para... que quando você for para casa, você possa dominar as pessoas em casa. Estou dizendo às mulheres, vocês podem ser mais fortes do que eles. noventa dias de sadhana, você poderia ser realmente mais forte do que... se suas energias puderem se tornar um estrondo, e sua mente estiver focada. Então, isso crescerá apenas nessa direção. Porque a mente está mudando e mudando e mudando o foco, ela não sabe para qual caminho crescer. a própria vida dentro de você está confusa. Ela não sabe para que lado ir. Eu diria... mais de... noventa e cinco... na verdade acho que é noventa e nove, mas... para que não esteja errado, pelo menos noventa e cinco por cento da energia humana é desperdiçada, é simplesmente desperdiçada porque a maioria dos seres humanos não consegue manter nada em seu foco por uma quantidade substancial de tempo. do contrário, cada um deles abriria uma nova janela, uma nova porta, para algo diferente. Sete bilhões de pessoas, se elas tivessem todas, se tivessem suas mentes e a consciência focadas, tudo, apenas tudo teria que acontecer. Nada ficaria inexplorado, absolutamente tudo. Se alguém mantém sua mente, suas energias e sua consciência organizadas em uma direção por um certo período de tempo, ele não apenas percebe a natureza dessa vida. as oitenta e quatro criações passadas que aconteceram, elas também estão aqui. Tudo poderia ser explorado pela consciência humana. Pessoas, as oitenta e quatro criações de sangue, até oito criações de sangue, e as oitenta e quatro criações de sangue, as oitenta e quatro criações de sangue, E aí